Quanto eu tenho que fazer de exercício para emagrecer? Sou professor Alexandre Evangelista e vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo, mas antes, clica no link para ativar a notificação e receber comunicado toda vez que um vídeo meu for ao ar. Além disso, se inscreve no canal, toda semana tem conteúdo gratuito aqui para você. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho que fazer aí é se eu tenho que fazer muito ou pouco exercício, se fazer exercício com dieta adianta mais ou menos, e qual que é o tipo de exercício que eu tenho que fazer para ter um emagrecimento importante do ponto de vista clínico. E é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. E ele foi feito em cima desse estudo aí de 2016, que trabalha com algumas dicas muito importantes e alguns números para a gente pensar, que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre quais são aí as melhores estratégias em relação a estímulo e também quais são as melhores combinações para o emagrecimento. Bom, alguns números para a gente ver e pensar, não é? Quando você fala em atividade aeróbica por semana, ou atividade aeróbica por semana, você tem aqui menos de 150 minutos, 150 a 225 minutos, 225 a 420 minutos, e aí você tem 200 a 300 minutos. 200 a 300 minutos, começando de baixo para cima, é para manutenção do peso depois que você perdeu o peso. Então você está num programa aí de emagrecimento, você conseguiu chegar no seu peso ideal, ou você conseguiu chegar naquela composição corporal adequada, você tem que fazer 200 a 300 minutos por semana de exercício para manter aí os seus resultados. Agora, olha só que curioso, para você ter uma redução de 5 a 7,5 kg de peso corporal, e a gente pode falar de gordura aqui, tá? Você tem que fazer até 420 minutos de exercício por semana, é muita coisa. É por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem atingir os objetivos, porque a expectativa é alta e a realidade nem tanto. Só para você ter uma ideia, quando a pessoa faz 150 minutos de atividade aeróbica, porque isso se refere apenas à atividade aeróbica, tá? Por semana. Quando ela faz 150 minutos ou menos, não tem perda de peso, ou então a perda de peso é mínima. Quando faz 150 a 225, a perda de peso gira em torno de 2 a 3 kg. E 5 a 7,5 kg, 225 a 420 minutos por semana de treinamento caro, de treinamento aeróbico, tá legal? E aí, e as combinações aqui? O tipo de exercício, aqui o range, né? A janela da expectativa de perda de peso, e a chance disso ser clinicamente significativo, né? Para apresentar benefícios clínicos e importantes do ponto de vista do emagrecimento ou da perda de peso. Então, quando você faz só o exercício aeróbico, a expectativa média aí, né? O range, a janela, é de 0 a 3% do peso corporal total. O exercício resistido é de 0 a 1%. Eu falo várias vezes aqui em meus vídeos que o carro-chefe de emagrecimento é o treino cardio aeróbico e ninguém acredita. Agora, quando você mistura o aeróbico e a musculação é de 0 a 3%. E é claro, aqui, essa linha aqui mostra a importância do exercício resistido no processo de emagrecimento. Agora, olha só que interessante. Quando você combina a dieta de restrição calórica com o treinamento aeróbico, a perda de peso gira em torno de 5 a 15%. E aí, possivelmente, há aí uma melhora significativa do ponto de vista clínico para a saúde e qualidade de vida. E é claro, aqui você precisa entender que se você combinar exercício aeróbico com dieta de restrição calórica, a perda de 5 a 15% é bacana? É. Mas se você fizer só o cardio com a dieta de restrição, você vai perder massa muscular no processo. Daí a importância da musculação. Musculação é importantíssima no processo de perda de peso. E uma coisa também legal que eles mostraram nesse estudo foi a diminuição aí da sensibilidade à insulina, não é? Associada à perda de peso. Então, aqui, quanto maior o percentual de perda de peso, melhor a sensibilidade à insulina. Na verdade, o aumento da sensibilidade à insulina aí, não a redução. O aumento da sensibilidade à insulina. Quando o aumento da sensibilidade à insulina, você tem aí benefícios importantes associados nessa figura à redução do peso corporal. Então, resumindo, informação correta agora, quanto maior a redução no peso, melhora aí a sensibilidade à insulina. E é claro, aqui eles compararam o percentual de redução no peso com o controle, que normalmente não faz nenhuma intervenção importante, com o grupo que só faz exercício, com o grupo que faz dieta e o grupo que faz dieta e exercício. Quando você combina dieta e exercício, você tem vantagens em relação a todas as outras situações, ou só dieta, ou só exercício, ou mesmo o grupo controle. Isso quer dizer, então, que você combinar exercício mais dieta é importantíssimo aí para a redução no peso. E é claro, outra coisa que a gente viu aí também é que a dedicação do exercício para a manutenção do peso perdido é menor do que a dedicação que você precisa ter para perder o peso. Então é importante a gente entender disso também quando for trabalhar com emagrecimento. Você pode se perguntar, mas Alexandre, é impossível uma pessoa fazer de 225 a 400 minutos por semana. Meu cliente mal é mal e treina duas vezes na semana. O que eu faço então? Investe no primeiro momento no exercício. Porque a partir do momento que ele começa a engajar no programa de exercício, ele vai melhorar os outros hábitos da vida dele, como por exemplo a alimentação. Porque qual que é o grande problema que a gente tem aqui? A gente quer vomitar tudo de uma vez para o cliente. Você precisa fazer exercício, você precisa fazer dieta, você precisa fazer atividade física, você precisa subir e descer escada, você precisa largar todo o doce que você come, você precisa levar o cachorro a passear, você precisa manter o hábito saudável, você precisa procurar nutricionista, você precisa procurar endócrino. A gente vomita informação, o aluno fica perdido. A gente dá tanta informação que ele fala, rapaz, eu não vou conseguir cumprir tudo isso não. Então comece aos poucos, né? Baby steps. Quando você vai treinar alguém para atravessar o canal da mancha, você vai pedir para ele atravessar o canal da mancha de uma hora para outra? Não vai. Você vai trabalhar com pequenas tarefas e pequenas metas para que ao final do processo ele atravesse o canal da mancha, entende? Então é mais ou menos assim que a gente tem que começar a pensar no processo de emagrecimento. Se ele aderir ao exercício em torno de duas a três vezes na semana, já é um passo importante para ele. E aí você também pode fazer uma outra sugestão. De repente, que tal se você falar para ele que ele pode fazer exercício todos os dias, só que com duração da sessão de até 30 minutos? É uma coisa que a gente pode pensar, não é? Ao invés de ele ir lá três vezes na semana e ficar uma hora toda vez que ele vai, por que não pedir para ele ir de segunda a quinta-feira ou treinar de segunda a quinta-feira 30 minutos por dia de exercício? É uma probabilidade, ok? Então quando a gente precisa começar a pensar em estratégias, para evitar de vomitar na cabeça do cliente o que ele precisa fazer tudo de uma vez só, que aí sim ele vai ficar perdido e a aderência ao exercício vai diminuir bastante. É isso. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.